Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ó, eu vim aqui antes do vídeo pra contar uma coisa pra vocês O vídeo de hoje tá super maneiro É galera, vocês não perdem por esperar Então, fiquem ligadinhos aí Ah, e já cliquem em curtir E também se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui Então, vamos pro vídeo Ah, já ia me esquecendo Hoje eu quero mandar um beijinho muito especial Pra uma amiguinha que o nome dela é Emily Um beijinho pra você, Emily Agora sim, vamos pro vídeo Lá, 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 lá Hum, onde será que deve estar? Ai, eu vou começar procurando por aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Hum, aqui não tá Hum, onde será que está? Deixa eu ver Ah, já sei, deve estar ali Deve estar por aqui Ah, aqui embaixo Deixa eu ver Hum, aqui não tá, não tá Ai, onde será que está? Ah, já sei, eu vou procurar ali Deve estar aqui Debaixo da cubeta Ah, não, não tá aqui Poxa, onde será que está? Hum, já sei, tive uma ideia Deve estar dentro dessas galetinhas aqui Deixa eu ver Não, nessa não tá Hum, essa aqui Também não tá Ah, essa daqui Ah, não está também Ai, ai, onde será que o Peter escondeu? Dólinha, o que você está fazendo aí, menina? Deve estar aí Ah, vai Oi, Alice Ué, eu estou procurando o nosso material escolar Material escolar? Dólinha, e quem falou pra você que a gente tem? Ai, Alice Não precisa ninguém falar, né? Todas as crianças têm Jura, carinha? Então tá, né? Quer que eu te ajude a procurar? Eu posso ajudar você Quero sim, Alice Ai, tá muito escuro ali embaixo da cama, sabia? Vou até ter uma olhadinha, mas não vi nada Hum, tô achando que o Peter guardou todo o nosso material escolar lá embaixo E quem sabe se você iluminar eu consigo ver o que tem embaixo da cama, hein? Iluminar? E como eu vou fazer isso? Ué, acende a sua fraldinha E aí, Dólinha, você já tá vendo alguma coisa? Nada feito, Alice Não tem material nenhum aqui embaixo Lá, lá, lé, 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 lé Ué, meninas Do que vocês estão brincando? Oi, Bia É, oi, Bia Nós não estamos brincando de nada, não Ah, então por que vocês duas não vêm comigo? Lá no jardim? Brincar com nossas irmãzinhas? Elas estão todas lá Está super divertido Vem logo, vem logo Ah, não, não, Bia Só depois Depois? Por quê? Ai, Bia Sabe o que que é? É que agora a Dólinha se esmonde procurar o nosso material escolar, entendeu? Jura? Nosso material escolar? Ah, já não quero mais brincar de roda Agora eu quero procurar o nosso material escolar junto com vocês Vamos nessa! Ah, é que só tem um probleminha Eu já procurei nesse quarto inteiro E até agora eu não achei nada Ai, eu tô tão ansiosa para fazer o review dos meus materiais Escolares Todas as crianças já estão fazendo Será que tá na cozinha? Não é de comer Ah, será que tá no banheiro? Ai, não vou nem te responder E será que o Peter esqueceu de comprar? E por um acaso Ele já esqueceu de comprar nossos presentes de aniversário alguma vez, hein? Nunca! Ah, e se talvez dessa vez ele tenha esquecido E está com vergonha de falar Talvez ele escondeu para fazer uma surpresa Ah, ou talvez ele tenha ficado sem dinheiro E não comprou nossos materiais Poxa, nós somos 21, esqueceu? Será que foi isso? Ele ficou sem dinheiro e por isso não comprou? Poxa, tadinho do Peter Eu vou resolver essa história agora Peter, o Peter Vem cá rapidinho O que foi, meninas? É, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Peter É, mas não foi com a gente Ué, se não foi com vocês três Que estão aqui Foi com quem então? Eu estava brincando lá fora no jardim Com todas as outras meninas E está tudo bem por lá? Ah, Peter É que não foi com nenhuma das meninas Ai, meu Deus Foi com o Daniel então? Ai, não pode ser O Dani estava vindo para cá inclusive Para ficar aqui brincando com vocês Não, Peter O problema está com você Comigo? Sim Não precisa ficar com vergonha Porque não pode comprar uma coisa para a gente Comprar uma coisa para vocês? Meninas Eu estou deixando faltar alguma coisa para vocês? Sim Mas está tudo bem A gente entende É, Peter Está tudo bem Fica tranquilo Hum, não estou entendendo nada Será que vocês poderiam ser um pouco mais claras, por favor? Eu não me recordo de ter deixado faltar alguma coisa para vocês Vocês têm muitos brinquedos Muitas roupinhas Papinhas Fraldinhas Mamadeiras Chupetas E acima de tudo Carinho e atenção Tudo o que bebês necessitam para crescerem felizes É, quase tudo, né, Peter? Faltou nossa lista de material escolar A gente não tem Material escolar? Sim, Peter Você não comprou o nosso material escolar Mas a gente entende A situação está brava mesmo, não é? Dorinha Você sabe para que serve material escolar? Mas é claro que eu sei É para fazer review no YouTube Review no YouTube, Dorinha? É sim, Peter Ela tem razão Todas as crianças fazem Ah, todas as crianças que estudam, né, Alice? Vocês por acaso já se alimentam sozinhas? Não E vocês já vão ao banheiro sozinhas? Não E vocês já vão à escola? Não Então, meninas Eu não comprei o material escolar de vocês Porque vocês ainda são bebês E bebês não vão à escola Foi só por esse motivo Ah, deixa eu ver se eu entendi Então, quer dizer Que tem que ir na escola Para poder ter material escolar? Sim, Dorinha Hum, agora tudo faz sentido Ai, ai Mais alguma dúvida, meninas? Hum, deixe-me pensar É, eu acho que não Eu não falei, Alice Que era bobagem procurar Que não era a hora ainda Da gente ter material escolar? Eu não estou lembrada disso, não Ela falou, Bia, por acaso? Não É, quer dizer Não sei Ah Essa história de material Me deixou muito atrapalhada Muito atrapalhada Não estou entendendo mais nada Ai, meninas Então, que tal Se vocês pararem De antecipar os assuntos E irem brincar de roda Com as irmãzinhas de vocês Lá no jardim, hein? Apoiado Ótima ideia, Peter Sim, sim Eu também amei a ideia, Peter Oba Vamos nessa E irem